Au! Tem que ser cotone? Não, né? Não. Deixa eu ver. Não. E aí, gente? Tudo bacana? Não sei se vocês lembram, mas nós fizemos uma aposta, aquela coisa toda. A gente pediu pra você levar os... levar ou não? Mentira minha. Pediu pra você entregar os números pra gente. Entregar. Entregar mentira. A gente pediu pra você enviar, enfim, o sinônimo que você preferir, entendeu? Relacionar os números de telefone pra gente ligar pra pessoa. Isso. Agora falou certo. Pra fazer um trote. Muita gente mandou, achei muito legal. Obrigada a todo mundo que mandou. Mas não deu pra ligar pra todo mundo. Até porque atleta não tinha crédito suficiente. Exatamente. Então, vocês viram num vídeo ali no canal e eu não pago minha conta. Até alguns números que a gente ligou, deu desligado, eu tava fora de área. Porque é uma hipocrisia. Porque é hipocrisia. Porque é hipocrisia. A pessoa mandou o número e desligou o número. Mas no caso não é. É que a pessoa não sabia no caso. Mas ela podia até ver. Não, não podia ficar... Não, tira minha moral, não foi inteira espetacular. A gente sortiu alguns números, alguns nomes, enfim... Olha só, eu queria falar uma coisa aqui que eu acho muito feio passar trote. Não passar trote. Deixa só pra gente... O que a gente fez aqui... A gente fez aqui... É uma questão... Pra sensibilizar o povo brasileiro. Primeiro número que a gente vai ligar... Quem mandou foi a Sara Viana pra amiga dela, Andréa. Que não gosta de ser chamada de Andréia. E ela tem medo de gatos. Quem tem medo de gato? Não irrita, não se irrite! 0... 9... 9... 9... 9... Alô, é Andréia? Quem fala? Oi, tudo bom? Meu nome é Fernanda. Eu sou aqui do... Da saúde pública da rua. Nós tivemos uma denúncia de que tem muitos gatos abandonados... Aí na comunidade, é verdade? Olha... Aqui na minha rua eu não percebi isso não. Então... Pois é... A gente recebeu essa denúncia e a gente acabou ficando muito preocupado, na verdade. Porque tem muitas doenças que estão relacionadas aos gatos, você sabe? Quem tá falando? É a Fernanda. Então... Nós gostaríamos de saber se você tem como ajudar e fazer sua participação. Nós estamos ligando para todas as ruas... Para todas as casas da rua. Então... O nosso principal objetivo é que... As pessoas tranquem as suas portas durante a noite e as janelas para que nenhum gato entre. Certo? E assim... Muitas pessoas estão colocando também vasos de areia nas suas casas para que o gato possa fazer as suas necessidades ali e não entre no terreno. Tudo bem? Aham. É uma coisa simples. É só pegar um recipiente qualquer e colocar areia. Tudo bem? Ok. Bom... Andréia, muito obrigada pela sua colaboração. Eu espero realmente que você não pegue nenhuma doença com gato. Porque gato é um bicho que, pô... Pô, dá medo, sabe? Porque, pô... Realmente, cara... Gato é um animal que, olha... Se tu parar pra pensar... Na quantidade de gato que tem no mundo comparada com a humanidade... O gato cresce em PG em relação à humanidade. Você não concorda, Andréia? Ok. Muito obrigada, Andréia. E agora? Liga de novo pra dizer que é bem chorado. Liga de novo pra dizer que é bem. Liga de novo pra dizer que é bem. Vamos ligar pra amiga da Alicia Alves, a Júlia. Alô? Alô, Júlia? Sim. Quem é? Oi. Aqui é a Camila. E eu gostaria de saber se na sua rua teve uma epidemia de sarna recentemente. Oi? Na sua rua teve uma epidemia de sarna recentemente? Ah, não sei. Eu sou aqui da Saúde Pública da região e teve um, digamos, uma epidemia aí na comunidade e no bairro em geral. Gostaria de saber se você tem alguma informação sobre o caso. Não, não sei de nada. Então. Você... Eu vou te dizer alguns sintomas, eu queria saber se você apresentou eles ou não. Você pode me responder rapidamente? Uhum. Vermelhidão ou bolinhas pelo corpo alguma vez, em algum momento? Não. Muita coceira? Não. Júlia, você pode me fazer um favor? Uhum. Tem um teste rápido que é um teste de... É muscular, digamos assim, porque a sarna também interage nesse ponto. Você pode fazer pra mim, por favor? Sim. É uma coisa rápida, eu espero realmente que você esteja de pé. Você está de pé? Uhum. Então, fica de pé e posiciona os braços pra frente. Sim. Posicionou? Desculpa aqui, tem um... só um segundinho que está tendo uma emergência aqui. Posicionou os braços pra frente? Uhum. Agora pode colocar ele em cada ombro, por favor, rapidamente. Tem que fazer isso rápido. Conseguiu, Júlia? Sim. Pode colocar a mão no joelho. Sim. Agora pode descer rebolandinho. Sim. Até o chão, chão, chão? Até o chão, chão, chão? Chega na velocidade 5, Júlia? De onde que você está falando? Vamos ligar pra amiga da Larice Pacheco. O nome da melhor amiga dela é Mariana. Mariana. Mariana? Mariana? Mariana! Ah, sim. Então, é um pequeno testezinho que eu gostaria que você realizasse. Pode ser? Pode, pode ser. Mariana, você pode, por favor, colocar suas mãos para o alto? Sim. Só um segundo. Pronto. Sim. Colocou? Uhum. Mariana, agora eu gostaria que você abrisse a boca até onde você consegue. Uhum. Você fez isso? Uhum. Você sentiu alguma dor em alguma região? Não, nenhuma. Então tá, o primeiro teste foi esse. Tudo bom, Mariana. Pode abaixar as mãos. Uhum. Mariana, agora eu gostaria que você colocasse a mão no joelho. Ok. E agora eu gostaria que você falasse no mesmo tom que eu vou falar agora. Pode ser? Uhum. Gostaria que você falasse... Pode ser, Lucia, por favor? É lá, 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 lá... Nesse tom. Uau, 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 uau. Mariana, você faz aula de canto? Fiz. Já fez? Ah, já. Não deu muito certo, mas já, já fez. Ah, que bom. Então você pode passar pro teste 3 que a gente vai fazer. É uma música que é de gosto duvidoso, realmente, mas é bom porque ela coloca todas as cordas vocais pra trabalhar. Você se importa de fazer um trecho dessa música? Não, 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 claro que não. Você pode, então, falar vodka com água de coco. Vodka ou água de coco. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação. O censo vai estar disponível na internet e nós colocamos o link pra você. Muito obrigada. Ah, sim, bom. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.